Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não disse que ia voltar mais rápido do que vocês imaginavam? E eu voltei para fazer o vídeo número 14, tão esperado sobre a profissão de comissário de voo. Já adianto para vocês que não vai ser um vídeo muito longo, porque não tem muito assunto que seja inédito. E também confesso que eu ia gravar no final de semana, porém eu recebi hoje no Facebook do Jonathan Gualberto. Jonathan, um beijo para você, você é um querido, amo seus comentários, muito obrigada e obrigada por ter compartilhado o link a respeito da seleção da Emirates. Então, através disso, por causa disso, na verdade, eu resolvi antecipar e falar, não, vamos gravar agora, mesmo com pouco conteúdo, poucas dúvidas. Quer dizer, não é que são poucas dúvidas, tem muita dúvida e muito comentário, mas todos, a maioria, 90%, já foram respondidos nos vídeos anteriores. Então, até isso que eu quero aproveitar para falar para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, duas coisas. Uma, é para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal e entra lá em Minhas Inscrições, Gerenciar Inscrições, e você pede para receber um e-mail cada vez que esse determinado canal mandar algum vídeo. Então, cada vez que eu fizer um vídeo, vai aparecer lá no e-mail, você vai ver. E aí, quando você tiver um tempinho, se quem está interessado em seguir a carreira de comissário de voo, dá uma olhadinha nos outros vídeos, que eu falei no vídeo anterior das comprinhas lá, das caixinhas acumuladas, eu falei que eram 10 vídeos, mas são 13, esse, na verdade, é o vídeo número 14. Então, tem muita coisa que já foi respondida. Então, eu estou tentando dar uma filtrada e responder para vocês, para juntar assunto para responder para vocês. E alguma coisa eu vou me repetir, porque eu vejo que há muito questionamento sobre, por exemplo, faculdade e voar junto. Então, eu vou falar novamente sobre isso. Então, me perdoem aqueles que veem os vídeos desde o 1, o 2, o 3, o 4, e se eu estiver repetitivo, eu novamente peço perdão. E a segunda coisa que eu queria falar é que o canal não é um canal específico só da aviação. Ele surgiu pela curiosidade das pessoas em perguntarem sobre o que eu fazia. E aí, surgiu isso por acaso, mas ele começou com um canal para compartilhar maquiagem, tutorial de maquiagem, produtos de beleza. Então, tem pessoas que fazem uns comentários até bem grosseiros a respeito disso. Qual o foco? O foco no canal é esse e tal. Então, eu quero deixar bem claro que não tem foco. O canal não é um canal específico de aviação. Eu faço... Eu não ganho nada para fazer isso. Então, eu faço os vídeos justamente por sentir... Na minha época, não tinha essa informação, na verdade, sobre a profissão. Então, eu sinto que muitas pessoas não têm nem um pouquinho de noção da realidade do que é a profissão comissária de voo. Mas eu não ganho nada em fazer esses vídeos. Então, essas pessoas que é... Não dá nem 1% que faz esses comentários maldosos. Então, eu só tenho a dizer isso. Não é um vídeo específico de aviação. Eu não sou paga para fazer isso. Eu faço de coração. Então, eu faço voltado para os 99% das pessoas que gostam e compartilho outras coisas. O intuito do canal não é só esse. É a gente conversar, é trocar ideias, dicas de maquiagem que não interessam para os homens. Mas as meninas amam. A maioria das meninas amam. Então, falando agora para 1% dessas pessoas que fizeram esses comentários maldosos e tal, não assiste. Ninguém é obrigado a assistir nada. Então, ninguém te obriga, coloca uma arma na cabeça, agora você vai... Deu play, você vai ter que assistir até o final do vídeo. Não. Se a pessoa não te agrada, se a voz não agrada, se a beleza ou a feiura não agrada, se o assunto não agrada, não precisa assistir o vídeo, não é? Concordam comigo? Os 99%? Então, tá. Desculpe fazer vocês ouvirem isso, mas é que eu tinha que falar a respeito disso daí também para as pessoas que... Meio sem noção. Então, vamos lá. Já pedi para se inscrever no canal, aqueles que querem saber realmente a respeito da profissão. E tá. A Gabis, estava assim no comentário, perguntou como que é o começo da carreira, se a gente começa com voos domésticos. Sim, começa com voos domésticos. E as empresas brasileiras que operam fora, que não são muitas, né? A TAM, a Gol, então que fazem alguns voos para fora do Brasil, você sempre começa com voos domésticos. E você não tem um tempo determinado, tipo, ah, você vai voar 10 anos no doméstico para daí passar para o internacional. Se a empresa que você estiver tiver uma necessidade de comissários com um determinado idioma para fazer uma determinada linha de um voo, uma rota de um voo internacional, você, se você tiver, você preencher aqueles requisitos, você vai se encaixar no perfil. Então, depende da necessidade da empresa, mas, em princípio, você começa, sim, os voos nacionais, começa a ser do auxiliar, o auxiliar mais novo na hierarquia, e assim sucessivamente. Ah, quem mais? Perguntaram sobre a prova de idioma. Como que é a prova de inglês? Bom, a prova em inglês depende da empresa. Você tem que ter um inglês fluente. Eles vão perguntar para você, vão falar para você, fazer uma entrevista como fizesse em português. Por que você escolheu a profissão? Quais os prós e contras da profissão que você acha? Você ficar fora de casa, o que você acha disso, se isso vai influenciar? Não participar, às vezes, de datas especiais com a família. Isso em inglês, não é nada de um bicho de sete cabeças. Eu falei bem detalhado nos vídeos anteriores sobre a entrevista de inglês. Então, só dando uma pincelada. E agora, eu vou falar para vocês, por exemplo, o exemplo foi boa, né? A seleção da Emirates, que eu vou ler para vocês aqui no celular. Anotem aí um site muito legal, que é www.comissariomania.com.br É muito legal esse site. Eu não conhecia, eu conheci porque daí eu fui pesquisar sobre a seleção da Emirates e apareceu esse canal. Então, é muito bacana para vocês que querem ingressar na profissão. Então, aqui diz, a seleção da Emirates em São Paulo agora, dia 9 de novembro. Chama-se Open Day. Será realizado no horário das 9 horas da manhã. Se vocês entrarem ou nesse site que eu passei, ou colocarem lá, seleção Emirates em São Paulo, vocês já vão achar várias coisas a respeito. Mas eu vou adiantar. Vai ser no Bourbon Convention Ibirapuera, que é na Avenida Ibirapuera, 2927, em Moema, São Paulo. Ó, falando de inglês, por que eu já entrei aqui com a seleção da Emirates? Porque os requisitos mínimos, o primeiro item do requisito da Emirates é inglês fluente. 21 anos de idade, no mínimo. É preciso ter 21 anos porque tem que se mudar para Dubai. Ensino médio, concluído, não possuir tatuagens visíveis, nem mesmo escondidas por micropore ou maquiagem. Lembra que eu falei um vídeo sobre tatuagem? Não pode ter tatuagem. Passar no teste de alcance. Quando vocês me perguntam sobre a altura, e alguém me perguntou, a Karina, me perguntou, a altura mínima da TAM é 1,62. E aqui você faz um teste de alcance, ó. Trata-se de um teste em que o candidato, sem sapatos e na ponta dos pés, tem que alcançar a altura mínima de 212 centímetros com a ponta dos dedos. Então, você pode fazer médio, ficando na ponta dos pés, onde vai alcançar a pontinha dos seus dedos. 212 centímetros. Então, tá. Lá você tem que fazer, aqui no site diz que você tem que fazer um cadastro. Então, você entra, faz um cadastro no site da Emirates. Que mais? Fala sobre a roupa, que tem que ser a social, né? O executivo. Que mais que é importante aqui? Bom, entre no site em que vocês vão ter todos os esclarecimentos necessários do que eu ficar lendo pra você aqui todo. Então, na verdade, a intenção maior do vídeo de hoje é falar pra vocês que no dia 9 vai ter essa seleção da Emirates. Um instrutor muito querido, muito amado da academia, que chama Humberto, beijo Humberto, ele falou que ele participou de uma seleção e foi o seguinte, já entrou uma pessoa falando, uma sala, muitas pessoas, uma sala cheia, e falou, já entrou falando em inglês. E ele dizia em inglês, aquelas pessoas que não estão me entendendo, não estão entendendo o que eu estou falando, pode se retirar da sala, já falando em inglês. É claro que todo mundo fica só aquele... Ninguém nem se mexe, ninguém nem faz nada, né? Fica lá, fica lá como se não fosse com ele e vai tentar. Então, tudo é falado em inglês. Então, se a pessoa não entende, já está eliminado ali de cara, no primeiro contato. No site aqui, falando sobre a seleção, diz que há várias, muitas vagas e que os candidatos não competem entre si. Então, é porque eles são bem, mas muito seletivos. Então, eles fazem para várias pessoas, centenas de candidatos e às vezes selecionam quatro, cinco candidatos. É assim que funciona. Então, é bem restrito, tem que morar em Dubai. Ah, uma coisa importante, não precisa, diz no site, ter o curso da ANAC. Porque, na verdade, o que vocês têm que entender é que no Brasil há a regulamentação do aeronauta, aquela lei que eu sempre falo para vocês, 7.183, que regulamenta a profissão. A gente tem um sindicato específico dos aeronautas. Lá fora é tudo diferente. Não tem esse mesmo curso que a gente faz na ANAC. Então, não precisa ter o curso. Entra no site, ou coloca, nesse que eu falei, no comissariomania.com.br Ou coloca lá, emirei de seleção São Paulo, que vai aparecer. Aí vocês entram, tem que fazer um cadastro e lêem todos os pré-requisitos. Mas as coisas que eu falo sempre para vocês, piercing, tatuagem, inglês tem que ser fluente. Então, tem várias coisas aí que batem também com a seleção das companhias brasileiras aqui. Que mais? Tá. A Samira Assunção e a Carlinha Laís, beijo Samira e Carlinha, perguntaram se viram, ah, você fez faculdade de biologia, como que foi? Eu também já falei isso em algum vídeo, mas como é uma pergunta frequente, eu vou falar novamente. Não tem uma, na empresa que eu trabalho, cada empresa tem as suas normas. Ponto, já acaba aqui. Então, eu posso falar aonde eu trabalho. Não existe uma escala específica para quem faz faculdade. Então, o que tem é uma flexibilidade na semana de provas, você faz uma carta lá solicitando. Se puder atender, se a escala tiver como atender a solicitação das suas folgas, vai atender. Também tem as folgas que você pode pedir durante o mês, então você pode se programar para pedir essas folgas nos dias de trabalho. Eu, quando eu fiz, eu levava a minha escala, falei com a coordenadora do curso, expliquei a situação. E o curso que eu fazia, que era Ciências Biológicas, tinha de manhã e também tinha à noite. Então, eu fazia à noite. Se eu faltasse à noite, eu poderia ter a opção de repor pela manhã. Tudo isso eu fui conversando na faculdade. Então, eu repunha, falava com cada professor individualmente. Tem professor que nem faz lista de chamada, que para ele o que interessa é que você tenha as notas boas nas avaliações, nos trabalhos, nos trabalhos práticos. Então, é isso que importa. Outros já se importam com a presença. Aí você tem que conversar, tentar ver onde que ele vai dar aula, qual dia que ele vai dar, se você pode repor, ou se você pode fazer um trabalho para repor as faltas. Tudo vai de conversar. Cada professor vai agir de um jeito. Entendeu? Não é fácil. Já falei, repito, não é uma coisa fácil de fazer. Mas eu fiz presencial e consegui fazer. Hoje em dia, tem faculdade que não é presencial. Então, você consegue fazer, conciliar as duas coisas perfeitamente. Mas dá para fazer. Você tem que ter a sua vida social. É mais difícil do que uma pessoa que tem os horários regulares. Isso, infelizmente, é. O Guto. Guto. É Guto X e um D maiúsculo. Sempre presente nos comentários. Um fofo. Beijo, Guto. Você é um querido. Ele fica esperando ansiosamente os vídeos. Muito obrigada. Do fundo do coração. São pessoas como você e os 99%, que são incluídos nesses 99% de pessoas que eu continuo fazendo vídeo, continuo me dedicando a falar sobre a profissão, por pessoas como vocês, que merecem. Como você, Guto. Ele me perguntou sobre comissário voar de graça, parentes, serem a passagem. Também, volto a dizer, depende da empresa, as normas que a empresa estabelece para os seus funcionários. A empresa onde eu trabalho, o comissário a gente chama passe. A gente tem um número de X, 20 passes para você ir, digamos, por exemplo, a minha família toda mora em Curitiba. Então, nas minhas folgas, eu posso pegar um passe, pego pelo computador, eu pego um número que eu vou apresentar no check-in e embarco e vou para o lugar onde eu quiser ir, dentro do Brasil, dentro desses 20 passes no mês, no caso da empresa onde eu trabalho. Se tiver lugar no voo, porque o passe não te dá direito à reserva, você não paga a taxa de embarque, você não paga nada. Então, você vai fazer, você faz o check-in. Se tiver lugar no voo, fechou o voo lá 30 minutos antes da decolagem, fecha-se o voo no check-in. Ah, tem lugar? Tem. Eu tenho 5 tripulantes para ir para Curitiba, por exemplo. O que é analisado? A hierarquia, se é comandante, copiloto, e aí vem a senhoridade dos comissários, comissário mais antigo pela data de admissão da empresa. Então, a aviação sempre tem, sempre funciona dessa forma, pela hierarquia. Então, ah, temos 3 vagas. Então, temos um comandante, um comissário que tem 2 meses de companhia e um comissário que tem 5 anos. Então, vai o comandante e o comissário que tem 5 anos. Entendeu? É assim que funciona. Para parentes, também, cada empresa tem a sua norma. A norma da empresa onde eu trabalho é só parentes diretos, que é pai, mãe, marido, filho, só parentes diretos, tem direito a um desconto na passagem. Também, dependendo da tarifa, não tem direito a reserva no voo nacional. Então, tem várias regrinhas, assim. Não é assim, ah, é comissário voa de graça para cima e para baixo e a família inteira voa de graça também. Não, não é assim. Cada empresa tem uma regra e é bem restrita isso. Mas, o comissário mesmo, o tripulante, ele pode ir e vir dentro desse número de passes que ele tem no mês, se tiver vaga no voo que você quer ir. Ah, digamos que não tenha vaga. Ah, tá. Então, no voo da 1h, não tem. Mas, eu tenho voo às 3h da tarde. No voo das 3h da tarde, tem. Então, você fica para pegar o voo das 3h da tarde. Então, essa é a tua programação, mais ou menos. O Diego Oliveira, beijo Diego, me perguntou sobre baseamento, novamente. Ah, eu moro, ele morava em outro estado, não me recordo agora. E como que funciona, se a empresa faz transferência. Não. Você tem que ver primeiro onde é o baseamento da empresa que você está mandando o currículo. A TAM, por exemplo, tem baseamento em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, você mora em Brasília, você vai ver se há disponibilidade de vagas em Brasília, você vai ter a base em Brasília, seus voos vão sair de Brasília, vão chegar em Brasília, sua jornada começa e termina em Brasília, onde é a sua base. E assim, São Paulo, Rio. Então, se você mora fora, em outro estado, por exemplo, eu morava em Curitiba, e eu tive que ter um apartamento em São Paulo, dividindo com outras comissárias, para, por exemplo, cumprir uma reserva, um sobreaviso. Por minha conta, a empresa não tem nada a ver com isso, porque quando eu fiz a seleção, a empresa só tinha base, na época, em São Paulo. Então, eu sabia que meus voos sairiam e terminariam, minha jornada começaria e terminaria em São Paulo. Então, se eu moro em outro estado, eu tenho que sim me mudar com meus próprios recursos financeiros, tá? É assim que funciona. O que mais? O Kauá, que é um acento agudo, eu achei que era Kauã, mas se for Kauã, me perdoe. Benefícios, décimo terceiro, férias, participação dos lucros, pergunta se o comissário tem. Tem todos os benefícios normais do CLT, das leis do trabalho. Tem décimo terceiro, tem ajuda de creche, quem é a mãe, tem as diárias, que seria o vale alimentação que as pessoas têm. A gente tem as diárias, que são depositadas semanalmente. Tudo normal. Férias, inclusive, eu estou de férias. Então, tem todos os benefícios normais do CLT. O Arthur Ferreira, beijo Arthur, você é um fofo também, sempre presente nos comentários, a gente conversa às vezes pelo Face, um querido você, um querido. Eu vi que você escreveu que estava com o braço todo dolorido porque tomou vacina, né? Sei como é isso aí, na minha época, sei como é. Mas passa, tudo passa. Arthur, você me perguntou quando a gente chega no hotel, como é que funcionam os quartos, quem que distribui os quartos? O próprio hotel. O hotel recebe uma lista dos tripulantes que estão chegando. Ah, meio-dia chega uma tripulação, uma hora chega outra tripulação, às 15 horas chega outra tripulação. Então, isso é feito pelo próprio hotel, que é o hotel que a TAM tem o contrato para que os tripulantes fiquem hospedados. Então, a gente chega lá, também funciona a distribuição das chaves, de acordo com a hierarquia, comandante, copiloto, a chefe do voo e assim sucessivamente. Então, a gente chega lá, faz o check-in no hotel, eles já estão tudo separadinhos, geralmente, tudo pronto já para distribuir os quartos e assim cada um vai para o seu quarto e é assim que funciona. Não tem muito segredo nisso, Arthur. O que mais? Bom, só isso. Tenho que mandar um beijo para a Juliane Santos, para a Gisele Santos, para o Júnior Olinto, para o Eduardo Arruda Botelho, para todos vocês, queridos, que me pedem beijo e que me falam um monte de coisa linda nos comentários e que fazem eu nem olhar para esses um ou dois comentários de pessoas que não têm o que fazer. Então, eu agradeço do fundo do coração. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova que chegou. Ah, gente, geralmente eu faço assim, eu vejo os comentários do último vídeo da profissão. Então, são 13 vídeos, eu não vou ver lá no 1, o 2, o 3. Então, se você está assistindo esse vídeo, que é o número 14, e tem alguma dúvida lá do vídeo número 2, número 3, o número 1, vai para esse vídeo aqui, 14, e pergunta aqui nos comentários desse vídeo, porque senão não tem como eu revisar sempre os comentários desde o primeiro vídeo, tá? Então, deixa sua dúvida, seu comentário nesse vídeo aqui que você está assistindo, mesmo que ela seja de um vídeo anterior. Tá bom, gente? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Eu desejo boa sorte para quem vai participar dessa seleção no sábado desse Open Day da Emirates. Muito, muito sucesso. Que Deus abençoe e ilumine quem vai fazer essa entrevista. E muito boa sorte mesmo do fundo do coração. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.